As sutilezas do mal no mundo moderno, e como podemos identificar e combatê-las. O mal no mundo moderno nem sempre é óbvio. Muitas vezes, ele se esconde nas sombras das nossas vidas diárias, mascarado como normalidade. Em Efésios 6, versículo 12, a Bíblia diz, Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Esta passagem nos revela que o mal pode estar mais próximo do que pensamos, infiltrando-se nas pequenas ações e pensamentos do dia a dia. Frequentemente, associamos o mal a atos grandiosos de violência ou injustiça. Mas Jesus nos ensina que até mesmo nossos pensamentos podem ser corruptos. Em Mateus 5, versículo 27 a 28, ele diz, Vocês ouviram o que foi dito, Não adulterarás. Mas eu lhes digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela em seu coração. Esta perspectiva nos desafia a reavaliar nossas atitudes e intenções. O mal pode ser sutil, escondido em olhares e pensamentos, que desviam nosso coração da pureza e da retidão. A complacência é outro modo pelo qual o mal se infiltra. Quando nos tornamos insensíveis ao pecado, deixamos de reconhecer o que é certo e o que é errado. Em Provérbios 14, versículo 12, a Bíblia diz, Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Esta inversão de valores é perigosa, pois nos leva a aceitar o pecado como normalidade. Hoje, devemos estar vigilantes, examinando nossos corações e nossas vidas à luz das Escrituras para não cairmos nas armadilhas do inimigo. Para combater o mal, precisamos nos alinhar com Deus e seus ensinamentos. Romanos 12, versículo 2 nos instrui, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A renovação da mente é um processo contínuo de crescimento espiritual e resistência ao pecado. É através da oração, da leitura da Bíblia e da comunidade de fé que fortalecemos nossa resistência contra o mal. Agora que entendemos como o mal se manifesta no mundo moderno, é hora de refletir sobre como podemos ser agentes de mudança positiva. Vamos explorar como podemos viver de maneira a impactar nossa sociedade e fortalecer nossa fé, buscando sempre a verdade e a justiça. Prepare-se para um momento poderoso que unirá todos os pontos e nos inspirará a agir de acordo com os ensinamentos de Cristo. Chegamos ao momento de refletir sobre tudo o que discutimos. As Olimpíadas de Paris, um evento que deveria ser uma celebração de unidade, revelou aspectos sombrios da nossa sociedade. A cerimônia de abertura foi descrita como uma abominação, uma blasfêmia. Isso nos leva a perguntar, o que há de errado com o mundo? A resposta é clara, o pecado. E como vimos, o pecado está enraizado em nossas escolhas, alimentado pelo nosso livre arbítrio. Cada um de nós tem o poder de escolher entre o bem e o mal. Deus nos deu o livre arbítrio. Mas com essa liberdade vem a responsabilidade. Nossas escolhas têm consequências profundas. Como a Bíblia nos lembra em Josué 24, versículo 15. Escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Devemos ser vigilantes e buscar a santidade, vivendo de acordo com os ensinamentos de Deus e rejeitando o pecado em todas as suas formas. O mal no mundo moderno pode ser sutil, infiltrando-se em nossas vidas de maneiras que nem sempre percebemos. Jesus nos ensinou que até mesmo nossos pensamentos podem ser pecaminosos, e a complacência com o pecado nos afasta de Deus. Em 1 Pedro 5, versículo 8, a Bíblia diz, Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Este é um chamado contínuo à vigilância e ao arrependimento. Para combater o mal, devemos renovar nossas mentes e nos alinhar com os ensinamentos de Deus. Romanos 12, versículo 2 nos instrui, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É através da oração, da leitura da Bíblia e da comunidade de fé, que fortalecemos nossa resistência contra o mal. Portanto, cabe a nós sermos agentes de mudança. Cada ato de bondade, cada escolha moral, cada decisão de seguir a vontade de Deus, fortalece nossa conexão com Ele e impacta positivamente a nossa sociedade. A missão é clara. Viver de acordo com os ensinamentos de Cristo, combater o mal com o bem e ser a luz que guia outros no caminho da fé. Ao fazermos isso, não só transformamos nossas vidas, mas também ajudamos a criar um mundo mais justo e amoroso, alinhado com a vontade divina. Estamos juntos nessa jornada espiritual, fortalecendo nossa fé e vivendo de acordo com a palavra de Deus. Vamos impactar o mundo positivamente. Um ato de bondade de cada vez conhecimento e entender melhor a nossa fé é admirável. Se você deseja aprofundar ainda mais sua compreensão, recomendamos que assista ao nosso vídeo A Bíblia será banida, um alerta profético sobre nossa fé. Estaremos deixando este vídeo aqui no card e o link na descrição deste vídeo. Agora, escolha um dos dois vídeos que estão aparecendo em sua tela e continue sua trajetória de fé. Cada vídeo é uma nova oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Que Deus abençoe você abundantemente. Nos encontraremos no próximo vídeo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.